Salve galera, beleza? Finalmente compramos nosso novo boneco NFT no Mirinha, vamos de maquinha, achamos essa belezura, oportunidade única, vou apresentar pra você a conta de Cabarraba, ela tá muito legal, pagou um preço muito bom, tá lotada de recurso, mas antes disso, muito obrigado cara, vocês fizeram parte disso, quase um mês fazendo live de Mirinha sem ter boneco, pessoal emprestando conta, a gente viveu no xdraco.com analisando as contas e tudo mais, a galera fortaleceu demais, obrigado todo mundo, cara, eu ia falar nomes e tudo mais, mas é muita gente que ajudou, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o nome de todo mundo que fortaleceu de todas as maneiras possíveis e inimagináveis e vou pegar o nome e vamos criar uma arte, sabe aqueles desenhos que faz com texto? Vai estar o nome de todo mundo, tinha uma nuvem de nomes que fez, vou fazer uma arte, vou fazer um quadro impresso pra pôr aqui no estúdio e também vai estar na descrição da Twitch essa arte e tudo mais aí pra você, né, ficar aí com nós aí pra sempre, cara, cara, muito da hora e mano, essa maguinha tá simplesmente insana de da hora, caralho, ó, a gente pagou 3k dó nela, tá bom, ela tava 3.3, o Destroyer, obrigado Destroyer, fez um precinho aí, deu um desconto pra 3k dó pra gente, a quantia tá muito, muito, muito da hora, beleza? Beleza? Cheio de enrolação, fiz uma colinha aqui das coisas que a gente vai abordar hoje no vídeo aqui e tal e bora trocar essa ideia que eu vou mostrar tudo pra você. Cara, deixa eu botar aqui até o set de PVP, né, que tá com o de XP e tudo mais, ah, antes de mais nada, ela tá pegando, tá, é 599% de XP com a pote de 30%, tá, pote Epic e tal, 599, beleza? Deixa eu passar aqui pro PVP, né, mostrar pra vocês aqui as paradas e tal. Cara, essa conta, ela tem nada mais, nada menos que 814 codex, cara, eu tô botando os favoritos aqui alguns e tal, mas se eu filtrar aqui pra você, mano, tem muita coisinha de boa de fazer, tá ligado? De boa, de boa, deixa eu botar aqui os favoritos, ó, os pés, é, aqui ó, defesa de contra feitiço, evasão só falta 2, crítico falta 1, redução de todo dano, redução de dano de monstro, não sei o que, tá ligado? Tem bastante codex, então assim, ataca 814 e, cara, se você vir aqui, ó, vou vir em todos, vou filtrar por ataque físico, que seria a fake power dela. Mano, olha só o tanto que tem coisa pra fazer aqui, o cara não fez, tá ligado? Então, tipo assim, realmente, tem umas coisas que tá mais ou menos feita, mas calmo. Esses 814, cara, ele podia ter metido fake power nesses mais 7 aqui e tudo mais, tá ligado? Os bagulho ali de cima. E não, cara, a conta realmente tá bem legal, tá, de atributo, você dá uma olhada aqui e tudo mais, ó, se quiser comparar no futuro aí e tal, né, 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 tá aí e tal. E, cara, vou te falar, mano, 814 codex numa conta de 3kdol tá muito, muito bom. Cara, tem contas de 14kdol de arqueirinhas que a gente tava olhando que não tinha isso de codex, tinha 700 e tudo mais, é bem difícil, cara, e é caro fazer codex, na verdade, né? Beleza. Um diferencial dessa conta, habilidade. Cara, ela tá com todas pelo menos no 8, inclusive ultimate, né, e tudo mais, mas, ó, olha isso aqui, cara, abraço de fênix. O que que ela faz? Ah, dá buffa, ataque de feitiço, reduz o cooldown de habilidade em 60 fucking por cento. Cara, você vira metralhadora do Krell. Ó, deixa eu pegar aí pra lá, pro canto, mostrar pra você aqui e tal, né, essa skill aqui e tudo mais. Com e sem a skill. Cara, ó, saca só, saca só. Saca só, deixa eu até lá, vou até lá pro canto, mano, pra vocês verem a diferença e o quão embaçado é. Cara, você literalmente vira a metralhadora do Krell, véi. Você vai usar todas as skills, tá ligado? Deixa eu vir aqui na safe zone e tal, que aí eu acho que não vai zoar o rolê. Beleza? Beleza. Cara, ó, saca só. Usando aqui, ó, usando aqui, 37 segundos, né, bateu aqui 17 e tal. Eu tô na safe de propósito, tá, pra não dar dano, é só pra não chamar os bichos, beleza? Olha os cooldowns. Tá vendo? Beleza, né? Cara, eu vou ativar isso aqui agora, você vai ver a metralhadora, tipo assim, eu tenho que esperar acabar o cooldown também, né, enquanto você estiver trocando essa ideia. Mas, mano, você vai ver o quão insano o bagulho fica, tá ligado? Mano, é absurdo, tá ligado? Então, tipo assim, além disso, várias outras skills já estão no 9, né, mano? Já estão no 9, né? Ó, uma no 9, duas, três, quatro, desculpa, cinco, seis, sete, oito, nove, dez skills estão no 9. Na verdade, o que que tá de share oito? Tem uma? Cara, só tem uma que tá no 8 e um ultimate. Na verdade, é isso. Caraca, só tem uma skill que tá no 8. Agora, nem tinha feito essas contas. Eita, pega, Giovanna. Brabíssimo, né? Ó, olha só. Vou ativar aqui o buff e vou usar Pay, Pay, Pay. Você viu que já carregou a primeira aqui? E você tá ligado que aqui tava 17 e já tá a pá de novo? Mano, ó isso aqui. É spam, véi. Mano, ó isso aqui, ó isso aqui. Parece ataque básico isso aqui, véi. Mano, ó isso aqui. Caraca, véi. Natural mesmo. Mano, é muito rápido. E tipo assim, isso que eu tô usando essas skills de teste, tá? Eu podia tá usando tipo aqui os nevão, os bagulho e tá spamando e tudo mais. É que aqui já acabou. Ela dura 15 segundos só, tá? Ela dura 15 segundos. Calmou, calmou também, né? Mas pô, é absurdo, né mano? Da hora pra caramba e tal. Então essa skill no 10, ela é, na minha opinião, é a melhor skill no 10 pra mago assim, tipo de metralhadora de base de dana, que fica um absurdo, tá? Óbvio que tem outras muito insanas, da cegueira 100%, essas coisas e tudo mais. Quando pega no 10, que é insano também. Perspectiva, ponto de vista. Mas ó, usar isso aqui. Mano, eu vou começar a spamar o bagulho aqui de raio. Mano, 6 segundos. Olha isso aqui. Se eu for spamar, só os esmagamentos, tá ligado? Mano, olha isso aqui. Cara, olha isso aqui. Eu só tô, eu tô rotacionando só com uma barra, tá ligado? Tipo, eu tô rotacionando só com uma barra. Cês tem noção disso? Eu tô spamando só os bagulhos de esmagamento? Cês tem noção disso? Cara, agora acabou, né? Agora acabou. Mano, olha isso aqui. Cê maluco, fi. Deixa em cima da pedrinha dando dano que cês vão ver só, cara. Eita, pega. Bora pros próximos itens aí? Bora. Equipamentos. Cara, ela tem uma arma lendária, fantástica, muito boa. Tá mais 6, né? Essa é uma conta que ela tá com tudo mais tier 1 ou tier 2. Então, assim, o tier dos itens estão baixos, vamos ser sinceros, né? A minha ideia é deixar pelo menos tier 3, né? E tudo mais. Dar um grade e tal. Tá com muito recurso pra craftar bastante coisa. A gente vai trocar essa ideia. Tem umas coisas que tá mais tier 8 que não vale a pena. Essa aqui também não vou mexer pra agora, não. Mas e tal. Basicamente, todos os atributos estão de sucesso de habilitação e resistência de habilitação. Tudo, 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 tudo. Não é à toa que essa conta aqui, ela tem 172% de sucesso de habilitação e 141% de resistência. Isso é fantástico. Tem conta de 14k doll de arqueirinha que a gente tava sonhando em ter que não tem isso aqui nem perto disso aqui. É bem difícil, tá? Então tá buildadinha, redondinha. Beleza? Depois eu mostro os status certinhos e a gente comenta sobre eles. Mas vamos lá. Materiais, que eu achei muito legal. Cara, tem umas coisas pra craftar aqui? Tem umas coisas pra craftar aqui. Inclusive, tem coisa no baú, né? Vou lá mostrar pra vocês. Ó, estátua verde, estátua vermelha. É, livrinho, nananã, não sei o quê, bambu, pá, beleza. Mas o que eu quero mostrar pra vocês? 9 mil óleo. 900? Não, 9 mil. E tem 4 mil desses que vai virar 400. Cara, vocês têm noção o quão trabalhoso que é conseguir isso aqui? Lembrando que a cada 10 você tem a chance de craftar um olão. Mano, assim, isso aqui é muita coisa. Muita coisa que vai impactar diretamente a parte de constituição que a gente vai mostrar pra vocês já já também. Isso é muita, 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 muita coisa. Beleza? Conseguimos pegar 3 desse ontem, só com os recursos da conta também e tal, não sei o quê. Deixa eu lá mostrar pra vocês no castelo de bichão aqui, o que tem no baú. Tem umas coisinhas, umas pedrinhas e tudo mais e tal, pá, não sei o quê. Mas, mano, tá da hora, cara. Tá da hora, é bastante recurso. Essa conta veio com muito recurso. Muito recurso. Então, você pega aqui, ó, tem alguns itens pra fazer codex e tal, pá, ela tem duas subclasses, tá? Antes de mais nada aqui, ó, ela tem duas subclasses. Ela tem subclasses de guerreiro e arqueira pra fazer codex, beleza? Que já é bem mão na roda. Aqui, ó, ela tem umas pedras pretas raras pra fazer codex. Tem bastante pedra lendária aqui pra upar quando pegar outro também, pá, tá ligado? Os olhinhos pra craftar os bagulhos. Ovinho pra fazer tesouro especial, né? As pedras, a gente vai trocar uma ideia. Tem umas pedras aqui que, tipo assim, cara, que não tá usando aqui. Ela é boa essa pedra, tá ligado? Tipo, ela é ok, legal, mas tem pedras melhores e tal, né? Mas a gente já troca a ideia. Essas pedras aqui a gente não tá usando, não. Tem pedras melhores lá e tal. Tem uns tesouros repetidos. A gente vai trocar já a ideia sobre isso, né? E é mais isso mesmo, beleza? Mas é só mostrar pra vocês aí, fazer um raio-x de tudo. Próximo item, pets. Cara, pets, pra mim, PVP tá stonks demais. XPs, ó, PVP. Seifeiro com a espada de dano de habilidade, tá? Baratã, tudo redondinho, beleza? Aqui tá com o tesouro especial também do chifre e do chifrudo, né? De reduzir dano de ataque, aumento de dano de ataque em PVP. Muito da hora também. Aumento, desculpa, confundi, né? O leque que reduz. A baleia tá com o bagulho de stun, eu tô na dúvida, tá? Eu tô na dúvida se a gente vai deixar ou não e tal. É legal pra mago, os nevão lá é muito massa. O stunhário tá fantástico. Talvez vai pra tirar uma turbinada, até dar uma buildada em cima disso. E o Suparma tá assim e tal, beleza? Tá tudo redondinho também. Os de XP, tá assim, ó. Birroiosinha, o Cóiga, o Dagrão, o Nananã, né? E esse aqui, Nananã, também, beleza? O de sorte tá aqui. Pega 90% de sorte, 130% de obtenção. Tá bem legal, tá? Adiantando pra vocês aí, tá? Tudo P, tudo P, tudo P, tudo P, beleza? Beleza. Próximos, as pedras, cara. As pedras tão da hora, velho. Ó, personagem, pedra mágica, né? Vamos lá. Dano, vamos começar por aqui. Primeira. Aumento de dano a monstro, ok. Evasão, 96 de crítico, 44 de evasão de crítico e 13% de dano crítico. Essa pedra tá legal, velho. Gostei bastante dela. Tá nice, tá? Atributos muito bons, muito bons. A outra. Aumento de todo dano de ataque, 6.7, muito legal. Evasão, redução de dano crítico e redução de todo dano. Tá bem nice também, né? Só a MP aqui pra dar cagadinha, mas pô, tá da hora. A verdola, redução... A verdola é a que eu menos gosto, tá? Mas ela tem dois atributos muito bons, que é evasão e crítico. Mas a primeira que a gente vai substituir, eu acho que vai ser ela, provavelmente. Beleza? Mas tá aqui, pá, beleza. A roxa, aumento de dano crítico, redução de dano crítico, altíssimo. Isso aqui é insano, cara. 12% de dano de ataque de habilidade. Cara, essa conta tem um dano de habilidade muito alto, tá? Vou mostrar pra vocês os status, vocês vão ver. Bem alto mesmo. Redução de dano de habilidade, 5%, né? Aí tem as épocas aqui. Aumento de todo dano de ataque, aumento de dano de ataque crítico, 12%. 9.6% de redução, 2.7% de aumento de dano de habilidade, nice. E essa aqui, aumento de dano crítico, crítico e evasão de crítico. Essa, essa e essa são as próximas, a gente corre atrás e tal, né? Spectro Omit, 60% de crítico, 10% de dano crítico, 2.4% de aumento de todo dano de ataque, e XPzinho também, o deck de XP só tá nice, tá? Aí aqui tem o deck de XP, né? E tudo mais. E aqui tem o de Fake Power, né? Beleza. Deixa eu mostrar um negócio aqui. Esses aqui tá no de XP porque bate mais, pra gente forçar uma praça, mas senão dá pra gente catar e botar umas de XP aqui. Vamos ver como é que a gente vai fazer. Mas beleza, deixa eu ver que eu quero de dano. Próximo, treino Hermon. Cara, o treino Hermon tá bem evoluído, na minha opinião, tá ligado? Ó, se você pegar e ver aqui e tal, é, ó, tá 5, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5. Aqui, 4. 5 de sucesso, 4, 4, 4, 4, 4. 5 de resistência, debilitação, show, stonks. Próximo, dano de ataque de habilidade, 5, 4. 5 de dano crítico, 4 dano crítico. Redução, 4, 4, 4, 4, 4. Beleza. Aqui, ataque de feitiço, 5. Ataque de feitiço, 5. Precisão, 5. Evasão, colocamos ontem, 5, né? Então, tá bem legal, tá bem encaminhado, tá bem nice, né? Os X, cara, tá 10, 10, 10, mas tá tudo maximizado. Se você colocar no 11 aqui, você vai ter que gastar olão, né? Então, assim, a gente vai colocar com certeza e tudo mais. Mas é uma coisa que pode ir com calma, porque pra mudar vai ter que upar e vai gastar óleo. E uma coisa que eu achei legal é que ela já veio com 2, 2, 2, tá ligado? Gastou olão e tudo mais. Mas, ó, inclusive, o postura do sapo já tá meio pado, cara. Isso é bem legal, bem legal. Considerando que a gente tem 9 mil olhinho, né? Cara, deixa eu fazer uma conta aqui. É uma conta na minha cabeça que é, tá, tudo mais, né? Mas tem 9, 8, 8, mas tem 10,5, vai. Aqui tem mais os outros lá que a gente vai converter o verdinho e tal. Divide por 10, que é cada clique, dá 1.050 clique. Eu chuto 20% de chance de passar, 210. Vou arredondar aqui 200, vai. 200. 200. A gente teria, né? Na teoria, estatisticamente. Cara, é... Aqui tá usando 4, então, por 7, 8, 9, 10, 4, 5, 9, 9, 9, 4. 36, bota no 3. 36. Depois eu acho que é 5, né? Aí seria 5 e 25, seriam 100. 136, vai para o 4, vai para o 3, vai para o 4. 136, depois será que é 6? Se for 6, dá 30, 60, 120. É, vai ficar no 4,5, tá ligado? Na teoria. Pelo menos no 4 eu acho que a gente consegue colocar, o que é muito nice. Porém, tem um boato circulando nos corredores do castelo que vai vir um evento aí de um ano que teve na Coreia que você consegue maior chance de craftar os holão, as promoção muito doida e tudo mais. Vamos ver se vai ser verdade ou não. Na dúvida, cara, vamos esperar. No máximo uma semana aí sai o bagulho, senão nós já usa tudo isso aqui também. Enquanto isso vamos arrecadando, beleza? Mas só para você ficar por dentro e tal. Base de status dela. Na minha opinião está muito bom para o nível da conta, tá? Muito bom mesmo. Ah, outra coisa. Essa conta vem com um monte de pote de XP, de não sei o que e tal. Você quer que tá para ver aqui, ó, rapidão. Mano, olha aqui, ó. Um monte de poção de guerra, poção de 50%. Vê os bagulhinhos aqui, pá. 222 praças. Eu tinha esquecido de fazer isso para vocês, tá? Muito vigor e tudo mais. Ah, eu esqueci da parte de recurso, cara. Olha isso aqui, mano. 6 mil pedras de cada, tá? Da vermelhinha dessa aqui também vai ter boss infinito. Vai fazer, sei lá, 24 horas sumando no boss. Alguma coisa desse tipo, né? E não vai acabar. Tem os boss vermelho aqui do pico 6. Tem aqui também, pá, não sei o que. Tem os azul. Mano, os tiros nós deu 70 tiros que vem com a conta aí. Não pegamos nada, velho. Nada. Só pegamos um raro lá. Minha nossa. Foi triste demais. Mas tudo bem. Vamos lá. 400 spots. Cara, veio muito recurso, cara. Essa conta veio recheadona de recurso. Né? Aqui, cara, na minha opinião, o ataque de feitiço dela tá bem bom. 6,900, tá? Mano, 7k é o drin, na minha opinião, tá? É, beleza. Tamo chegando lá. Precisão dela tá nice, tá? Tá nice. É 2,300. Evasão, 2,200. Tá ok. Crítico, evasão de crítico tá legal. Sinta o colar épico, lendário, né? O crítico e esmagamento tá super ok, tá? Super ok. Dá pra gente aumentar bem mais, que é o que a gente vai trabalhar agora. Vai ser nisso aqui, principalmente. O sucesso de debilitação dela tá muito bom. Muito bom. 170. Resistência 140, muito legal. Mesmo. Na true, tá? É uma parada que o pessoal às vezes não olha muito, mas isso aqui tá muito alto. O dano de ataque de habilidade dela tá muito alto, cara. Isso aqui é muito bom. Sério. É muito bom. Muito bom mesmo, tá ligado? Mesmo. Stonks demais, tá ligado? É... E cara, assim, mano, tem as reduções aqui e tudo mais, nice também. Mas assim, continha da hora, cara. Que não vai dar um grau nela aí, né? Pô. E aprender a jogar de maga, né, cara? Aprender a jogar de maga. Que vai ser uma parada totalmente nova pra gente e tal. A gente já jogou de maga lá 9, 10 meses atrás, nos primeiros 2 meses de jogo. Mas, pô, não lembro mais nada. Na época também não sabia muita coisa não. Eu usava mais esmagamento mesmo. Mas, mano, tem muitas trick track truque na maguinha e tal, né? Galera aí ajudando demais no chat, falando de Discord, pei, pei, pei. Pô, 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 né? E, ah, outra coisa. A gente fez o Fashion Week dela, né? Aqui em traje. Olha que linda, maravilhosa, cara. Né? Nós que customiza assim, cara. Ficou da hora demais, né, velho? Fala aí da nossa maguinha que era da hora, da hora. A que eu tinha lá no passado era toda de preto. Aí eu botei meio preto e meio de branco, cabelo branco. Foi uma da hora, né, velho? Foi só na clássica, visual clean. Pô, velho, tô feliz, cara. Acho que a gente fez, né, uma ótima escolha aí. O chat fortaleceu na Fponte. Nove horas em live. Oito horas pra decidir comprar o bagulho, né? E tudo mais. Obrigado a todo mundo que ajudou a gente aí, né? Pô, fazer isso acontecer, cara. Pô, né? Você é louco, cara. Da hora mesmo. Demais a conta. E, ó, só estamos começando, hein? Ah, onde que ela tá, Marco, velho? Onde que ela tá? Cara, ela está no servidor NA14. Por que NA14? Cara, ela tem muito recurso, como vocês viram, de sumonar boss de pico, entre outras coisas. E aqui na NA14 é o servidor da Snack. Por mais que ele vai ter merge daqui a uma semana, né? Cara, é um tempo que eu posso colocar aqui e a gente pode fazer os boss de boa, pegar esse recurso, dar uma turbinada nela pra poder jogar umas guerras maiores e por aí vai. Beleza? Porque, tipo assim, ela tá legal, mas tem que dar um grau, principalmente nos equipamentos, as coisas e tudo mais. Fechou? Então é isso aí, mas só pra vocês ficarem por dentro. Beleza? Let's, que let's! Nós estamos começando. Obrigado por tudo. E nos vemos no próximo vídeo. Lembrei agora, ela não tá com os buff de rank, tá? Ela vai catar top 1 de rank e tudo aqui. Então vai dar mais scan de evasão, evasão de crítica, nananana, e agora eu fui. Tamo junto! Let's, que let's, galera! Obrigado por tudo, hein? Fui, livezinha já, já. Let's!